Opa, fala! Tudo tranquilo? Roma! Mais um vídeo Remnant. Eu tô aqui na frente da... da mãe raiz, porque no vídeo anterior a gente pegou um simulacro. Lá no modo de aventura, no deserto. Vamos fazer o... o... o Apegri... Ah, é mil? Ah, não. Tudo bem. Eu tenho os mil. Que eu não tenho a Lumenita, então não tem problema. A gente vem aqui e faz esse... esse upgrade aí. Pegamos também... a colhera canina e o item de missão, o arte de controle, que ficou aí na seção de comentários. A utilidade também, que é pra poder colocar naquele construto lá, aquele robô antigo. Que fica perto do Mercador, lá no deserto. Tudo bem, então. Sim, bem. Continua a ir. Eu vou mostrar lá o construto, mas como... O drop... Da haste... Veio no modo de aventura, eu acredito que quando eu mudar pra campanha, eu vou perder essa haste aí. O esquema é gerar um modo de aventura que venha os dois. O boss... E... O Mercador do lá de fora. Pra poder você, então, pegar o boss, pegar a haste e ir lá e... E usar. Vou mudar... Pra campanha. Isso. Aqui... Já não tem mais a haste. Não dá pra levar, né? É inseparado. E se eu voltar pra... Pra... Pro modo aventura, vamos ver se ele reaparece. Ele reaparece, ó. Mas não vai ter utilidade, porque o Mercador... Ele não apareceu... Lá no deserto, então... É... Tem que gerar um modo de aventura... Em que tenha os dois... No mesmo mapa. Que aí dá pra você matar, pegar a haste e ir lá e usar. Não é o meu caso aqui. Pra quem quiser... É assim, faz. Vai ter uma boss fight. Vou mostrar qual que é aqui. O Mercador do deserto. O Mercador ali na frente. Também ficou nessa sessão de comentários... Que... O NPC lá, o inimigo lá... Com os cachorros. Ó, esse cara aqui, ó. Tá vendo? Tem que aparecer... Tem que dar... Tem que esse cara aqui aparecer... O Mercador. E... O Boss Malho. Pra poder conseguir fazer. No mesmo modo de aventura. Ou na mesma campanha, no caso. E também ficou... Anotado na sessão de comentários... Que... O outro rapaz também... Lá dentro da Boss Fight dos cachorros... Tem umas opções de... De pergunta que você vai fazendo. E então ele te dá um mod. No meu caso... Eu não fiz, né? Então eu não tenho como confirmar. Mas... Teve um... Teve mais de um comentário falando sobre esse negócio. Então se você quiser... Parece que é um mod... Que sumou na cachorra. Uma coisa assim. Então fica registrado. Vamos pra Cosos. Vamos pra frente aqui. Logo na entrada de Cosos. Vamos refazer o caminho. Não sei nem se tem como... Sentar na entrada de Cosos. Tem... Clareira Casébre. E o Charco... Clareira. Vamos pra Clareira. O mapa aqui, olha só. Foi ali por baixo reto. E... Ficou um pedaço ali. Vamos lá. O meu comentário tá abaixo. Mas eu também não vou ter muita grana lá. Eu tenho até... Pra forjar do monte. Mas... Não tem uma sucata. Então no momento eu pego uma sucata. Pra poder... Levantar o... O equipamento. Pra... Nível 7. Bom. Tomara que... Não fique muito complicado aqui. Ai, vai vim. Dá uma porrada com o Mangual. Bem nos córreos dele. Uns inimigos... Bem padrão aqui no começo. Ai, não comprei sangue. Que coisa mais triste. Agora eu tô meio pobre também, né? Agora eu tô meio pobre. Vamos tirar já um ali. Atrás de mim. Aí. Apareceu, apareceu. Apareceu alguma coisa. Ah, tá ali, tá ali, tá ali. É o cabeçudo. Morreu. Ai. Bote aqui. Nem pra vir o Lumenita, hein? Mais bichinho que entra na terra. Opa, mais um aqui. E aí. E aí. Mais um. O que que veio? Ah, vem um... Um daquele que abaixa e fica indestrutível. Quem é isso? Opa, simulacro, simulacro bem aqui, então o de pós é esse aí mesmo, acabou, claro tem o modo de aventura né, que dropa lá Morreu, morreu, morreu Ai Oh cara, que vacilo Característica, é, essa arma os projetos tipo meio que quicam né, nas paredes e tal Oh Deus, o que é isso? Ah, é o Cabeçudo, é o Cabeçudo, o Cabeçudo vai tomar logo na lata, quer dizer, você tem que acertar, né? Vai escapar não, Aluminita. Ah, o outro morreu. Nessa aqui, quando você mata o necromante, que ele é tipo um necromante, né? Os outros morrem. Tá encurtando aqui a passagem, provavelmente é... Não, não é. Olha. Ah, é. Acho que tem que ter a chave. A chave do rei. É, tem que ter a chave, tem que ter a chave pra poder abrir, mas já fica marcado o mapa. Então... É. É lá na frente mesmo, depois do impuro. Na continuação, que aqui não vai dar pra entrar. O mapa já tá meio todo aberto ali. Então só vou dar um pinote de volta. Ah, não vai ter nada no caminho, né? E pega o teleporte lá pra depois do impuro. Vamos, então... Pro charco da neblina. Não. O casebre, né? Era o charco da neblina mesmo. Que é esse cara aqui. Isso. Eu ainda tô abaixo aqui. Espero que eu não seja muito abaixo. Vamos juntar a sucata pra poder... Aí, ó. Que ele tem aqueles insetos ali agora, né? Juntar a sucata pra poder... Fazer esse up. Você que sabe não, amigo. Ah, uai. Tá muito longe. Não vai pegar todos. Vou de boa, vou de boa. Em cima de... Eu tenho que eu tô escutando. Eu tô destruindo todos... Aí, ó. Morreu. Morreu. Aí, tem mais outro? Maldito. Aí, apareceu bem ali. Aí, ó. Ixi, me encerrou aqui, hein? Quem é isso? Quem é isso? Estou destruindo tudo Já tem 2308 ali Em todos os baús Tudo dá para destruir Para poder juntar essa sucata de volta Eu fiz isso no primeiro mundo, né? Aí já depois eu parei de fazer Aí começou a ficar pobre Não, começou a ficar pobre Tem um inseto, tem um item ali Não, é um tomo, é um tomo, é um tomo E tem um inseto que ficou paradão lá, olha Lá nos córneos dele Morreu, morreu no sangramento o insetão Outro? Outro? Eita O que é isso? Não vai fugir não, vai fugir não Ai, caceta Tomo Vamos ver quanto que eu tenho aqui Nossa, eu tenho 12 pontos Meu Deus do céu, vai deixar acumular demais Ah, esse modo de aventura dá muita característica Mas é também que eu coloquei nível 20 ali, né? Opa Tem alguém perto de mim que eu estou escutando A última vez que eu fui mexer em característica assim Eu morri, velho Provavelmente aquilo Aqui em cima Beleza Vou fechar, vou fechar as mãos rápidas aqui Fecha o explorador Ponto fraco E agora eu vou escolher outra Pra poder Eu não estou sentindo vitalidade baixa Eu não estou com problema de vigor Bronte jogatinho No vigor está de boa Vamos deixar acumular mais 5 pontos E a gente bota 5 pontos de uma vez Em alguma habilidade Isso que é interessante, né? Geração de mod Tormentador Ah, tem mais embaixo Recuperação Manejo Dispersão e coice É útil Glutão Talvez essa dispersão e coice aí Vamos ver Ponto de controle ali na frente Ai, gritar lá na casa do Picles, rapaz Morrer, vai morrer só no sangramento Olha lá Ai Dá uma facada nas costas do seu amiguinho aí Ai, apareceu o Apareceu o diabo do cabeçudo aqui Cabeza de lesma Ai, morreu? Morreu, pai Tomou só uma Lote aqui, lesma Lesão maldita, velho Baús, baús, baús Com sucata Ai, não veio nada Dona a dia no mapa Fazer o ponto de controle Ah, a rainha tá ali A rainha A rainha A rainha Ela também pede o coração da besta Da fera Igual o rei mortal Quando Quando tiver Quando a gente tiver o coração da fera aqui no inventário Matar o boss Ai eu vou ilustrar o esquema dos troféus aí na tela Pra poder Ficar mais tranquilo pra quem quer fazer E pra quem quer decidir, né Que vai fazer o primeiro, que não vai fazer Enfim Trocadé com ela Oh, greetings Eu não confio, outsider. Mas pode oferecer o que nós vamos te dar? A Iskall é loucura e pobre. Ninguém pode adicionar o nosso preço. Que... Nós sabíamos que nossos olhos não nos decepcionaram. Nós adoramos o coração. E ela é uma loja também. Tem uma folha verde, remove corrosão. E aumenta a eficiência da armadura em 10%, dura 60 minutos e permanece funcionando após a morte. Que é muito interessante, né? Isso aqui é muito interessante mesmo. Só que eu estou pobre. Ela vende uma foice aqui, mais 6. Que custa 750. Estou inclinada a comprar. Compra depois qualquer coisa. E tem algumas opções de diálogo aqui nela. Eu vou fazer aqui só por fazer. E ela fala mais sobre... Como é que funciona aí. É... A mente dos inimigos... Dos... Dos habitantes aqui de Corsos e tal. As mentes interconectadas. É uma viagem assim. Vamos ver ali pra frente o que que tem. Vai ter um mapa inteirinho? Acho que ainda vai ter um mapa inteirinho ali. O que eu vou fazer tem... Aquilo ali é um... O que é isso? Ah... Eu me assustei... Ah lá, tá lá, tá lá. A dungeon lá, ó. Mais um ponto de característica. Oh! Quem apareceu? Quem apareceu? Ah, é o... É um insetão. Apareceu outro. É um insetão lá no fundo, ó. Ixi! Eu vou morrer. Corre, corre, corre. Morri. Me atropelou. Caraca! Me atropelou, mas... Vamos voltar lá no... 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 No Z2O3 e aproveitar. Ah... Quantos pontos? Tem 3 mil. Ah... Ah... Vamos ver até quanto dá pra... 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 Pra fazer o upgrade. Eu não vou trocar de armadura. Eu vou deixar essa armadura mesmo do... A armadura do caçador é interessante por causa do... 20% de dano de longo alcance e ponto fraco, né? Fica bem... Destruidor. O cara passa do abismo, ganha um reforço de dano total. Aquele... Viagem. A óssea... A óssea... Ela tem uma... Ela tem uma proteção melhor. A óssea. Ataques subsequentes corpo a corpo ao longo alcance. Quanto mesmo... Aumento dano total que o usuário causa a vítima. Tô matador de boys, né? É... 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 Que... Que... Aí... Eu... Minha resistência à corrosão fica bem pequenininha ali. Acredito que seja... Menos 6. E no caso traço jacari, a minha resistência à corrosão fica... Boa. O que eu perco é fogo... E tipo aquele elétrico ali... RCH... RPE... Eu perco RFO... É fogo... Aquela lá... O segundo é peste... E aquele negativo é... Deve ser do... Do próximo mundo. As vezes tem... São melhores aqui no caso, né? Deixa eu acarir então. Eu vou deixar o... Vou colocar o profanador mais 3. Não, não, não. Que que eu tô fazendo? Volta com o profanador... Ah, porque eu não tô no... Uma NPC, burro. Qualquer coisa que você precisa? Certamente. Profanador mais 3. E... Vamos ver se a armadura consegue ir. Proteção... 3 entra... Ah, então vai. Traje jacari... 7. Perneiras de jacari... 180... 7. E... Máscara de jacari... 7. Beleza, ficou tudo 7. Ah, o Mangual do deserto. Mangual do deserto. Oh, traveler. O que você precisa? Agora eu posso colocar 4. Não, não posso. As armas de chefe ainda não podem colocar 4. Então ficou mais 7. E... Tem que olhar também agora a próxima dungeon. Se ela vai... Se eu vou... Vamos voltar pra ver se eu tô no mesmo nível. Que eu acho que sim. Agora sim. Nossa, eu ainda tô abaixo. Olha só. Eu ainda tô abaixo. Então... É mais 8. Na verdade eu não vou mexer não. Ah... Eu dei o mais 7 aqui. Só que a entrada da dungeon tá bem ali na frente, né? Deu até pra ver, acredito eu. Eu vou entrar primeiro na dungeon. Pra poder gerar ela. Tá bem ali a entrada da dungeon. Pra poder o jogo gerar a dungeon. Gerar o nível dela. Aí lá dentro eu vou lá e faço os upgrades. É melhor do que fazer aqui fora. Não. Mas pra esse vídeo fica por aqui. Essa parte e... De Cosos inicial. Cosos não é muito grande. Ah... Acho que não. Deve ter mais uns 2 chefes. Ah... Não me lembro direito. A gente continua no próximo vídeo. Dá sempre uma olhadinha na seção de comentários. Comentário fixado. Na descrição do vídeo. E... A gente se fala na próxima. Abração. Falou. Tchau. Tchau.